E vai só até domingo a grande promoção da Ford, K e Fiesta com preço de fábrica. Aqui na Sony Ervig vai sair um bom negócio, certo Elaine? Com certeza, com certeza. Vamos falar, a partir de quanto Fiesta? Fiesta a partir de 13.790. Esse é o pressão de fábrica, né? Você tem que aproveitar, hein? Vai até domingo. O K, quanto? A partir de quanto? K, apenas 13.740. Ah, mas eu quero uma corrida. Fica à vontade. Aqui você vai encontrar toda a linha Ford, 0km, pronta entrega, não é isso? Pronta entrega, todas as cores. Podem fazer sua pesquisa, vem pra cá, eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio. A Courrier? Courrier, apenas 16.990. Agora, pra você que gosta de um Escort, pra você que quer um carro mais pra família, dá uma olhada no Escort. A quanto? Escort, também preço de fábrica, 22.410. É um super preço, uma super oferta. E como é que você tá fazendo o financiamento aqui na Sony Ervig? Bom, o financiamento, sem entrada, em até 48 meses. Corre pra cá. Peraí, sem entrada? Pra qualquer carro? Qualquer carro da linha Ford. E o restante, em até? 48 meses. É loucura, então? É pra vender tudo. Loucura pra vender tudo. É pra limpar, assim, o estoque. Com certeza você vai fazer um bom negócio aqui na Sony Ervig. E se quiser um semi novo, Elaine? Semi novo, estamos com planos ótimos, todos os carros são revisados, vendidos com garantia. Entrada a partir de 10%. São dois cheques iguais, o primeiro pra novembro, o segundo pra dezembro. Ah, é? Você pode usar o seu 13º. Vem pra cá que eu tenho ótimas ofertas. E aqui na linha 0, tem test drive? Temos, temos certidade em todos os carros. Pode vir pra cá, que eu tenho certeza que você vai sair daqui com o seu carro de 0km. Com esses preços, mas ó, eu vou repetir, só até domingo, hein? Você não pode perder essa oportunidade. Venha conversar, senta aqui, toma um café, conversa com o vendedor. Com certeza você vai colocar um pode na sua garagem. No final de semana tem que correr, né? Sem dúvida, e um detalhe, eu cubro qualquer oferta anunciada, pode vir pra cá. Tanto na avaliação do seu usado, como no preço do 0km. Ela tá poderosa! Então você, cliente, corre pra cá e aproveita esse bom humor, esse bom astral aqui da Sonevig. É a Avenida General Ataliba Leonel, 1716, aqui na Vila Guilherme. Todos os dias, né, Elaine? Todos os dias, de segunda a segunda. E o telefone? 6971-7171, é Sonevig Norte. É o telefone do bom negócio, hein? O telefone do bom negócio, hein?